Fala turma, tudo certinho? Bom, você abriu o aplicativo e não atualizou. Vou trazer aqui duas dicas que vão te ajudar. Nesse momento, ainda está em atualizações. Caso nenhuma dessas duas dicas dê certo, vai tentando ao longo do dia e também observando o aplicativo do Bolsa Família. O primeiro passo é bem simples. Tem que olhar se tem alguma atualização disponível para o seu aplicativo do Bolsa Família, tá? E também, devido às grandes manutenções, apresento algumas falhas e erros. Erros esses que você pode desinstalar este aplicativo aqui, tá? Do Bolsa Família. Você vai aí, desinstala o aplicativo, tira o aplicativo e depois você instala novamente. Bom, se não deu certo, ainda assim eu preciso de ajuda. Você vai clicar no aplicativo do Bolsa Família, segurar e solta. Depois você vai vir aqui, informações do aplicativo. Ok? Aguarda um pouquinho. Bom, aí está. Você vai rolar para cima aqui, ó. E aqui vai ter outras permissões ou permissões, tá vendo? Você vai vir aqui, ó. Permissões do aplicativo. Vamos clicar. Olha só. No meu caso, todos estão permitidos. Ok? Então, todos estão permitidos. Está tudo ok aqui. Você volta e vai vir aqui, ó. Limpar dados. Você clica aqui, limpar dados e limpar todos os dados. Ok? Bom, nesse momento agora você não clica para abrir o aplicativo. Você vai vir de novo aqui em permissões do aplicativo. E vai permitir. Permitir. Clicou. Permitir. Volta. Contatos. Permitir. Volta. Dispositivos. Permitir. Todos aqui você tem que permitir, ó. Beleza? E aí você entra no aplicativo novamente sem problema algum. Ok? Então, pode ser um desses motivos aí. Mas ainda assim não atualizou. Aí pode ser a manutenção. Gente, olha só. Uma coisa é estar atualizado. Outra coisa é estar atualizando. O aplicativo do Bolsa Família, o sistema de pagamentos do Bolsa Família está atualizando. Não está atualizado totalmente. Para muita gente pode até estar. Tem algumas pessoas que mesmo atualizado o aplicativo, pode desatualizar. Desaparecer o valor e a data. Mas em seguida, logo depois de um do dia ou horas, volta ao normal. Tá bom? Eu espero ter te ajudado. Se você tiver dúvida, deixa abaixo. Que Deus abençoe e até mais.